E aí, galera! Nightwolf, hein? Mais uma vez com vocês e voltamos aqui com Baldur's Gate 3. E vamos começar hoje vendendo as bugigangas, né? Vamos lá. Ó! Mais um de classe de armadura, né? É verdade, isso aqui é bom pra qualquer personagem. Aí ali tá assim. Além disso, se você tiver acesso à inspiração de bardo, recebe mais um. Bem. Ah, é! Olha só o que eu fiz. Tá em off, né? Só fiz isso aqui pra gente não perder tempo. Tipo, espada longa de adamantina. Mano, muito forte, galera. De dano é praticamente a mesma coisa, mas aí ela tem flagelo, diamantino. Acerto crítico garantido quando uma arma de adamantina atinge um objeto. Um objeto? Como assim? Qualquer coisa? Porque se for sempre acerto crítico no ataque, meu amigo. Arma letal concede a si resistência a dano cortante. Então, todo dano cortante que a gente receber vai ser pela metade. É muito forte, mano. Encantamento mais um padrão. É isso aí, galera. Bem. É... vamos lá. Esse aqui... Pode vender. Pode vender. Pode vender. Causa fragilidade ao acertar o alvo. Deixa aqui por enquanto. Pode vender. Muito padrão. Padrão. Machadinha mais um. Aqui pode vender, mano. Sete. Cristal de gelo. Acoplado a algo. Cristal gélido. Ó, mas... Isso aqui não é uma combinação? Eita, moleque. Eu acho que é. Pera aí, que a gente vai ver isso aqui agora. Pode vender. Isso aqui a gente não usou pra nada, né, cara? Será que vai ter uso, mano? Escória. Eu acho que não usa pra nada. Pode vender. Ó, olha isso aqui. Ó o tanto de grana. Boa, boa, boa. 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 E... Não sei se a gente vai usar. Eu acho que não. Pode vender. Porcaria. Esse aqui eu tenho. Com outro personagem. A pá, não. Poção de fala animal. 3. Pode vender. Queda suave. Pode deixar. Veneno básico. Pode deixar. Poção. Agora, o que que eu quero comprar dele? Ó. Flecha. De gelo. Poções. Todas. Revive. Poção de cura maior. Por enquanto só, né? Pergaminho da nevasca. Pode comprar. E... É isso. Agora, um Brauma. Pode vender. Pode vender. Vende. Vende. Também. Poção de sono? Não. O resto aí, pode deixar por enquanto. Ó. Aqui. Esse aqui já vai. Ah. Eu posso colocar na guerreira esse aqui, né? Não. Tem o melhor pra ela. Esse aqui é muito bom, hein? Revelar invisibilidade. Não tem como a gente vender agora. Ferra infernal. Será que tem combinação pra isso, cara? Né, galera? Anel de ouro. Olha a nossa grana. Deu bom, hein? Deu bom. E esse chapéu aqui? Inspiração de bardo. Nossa, ele não tem capa. Capa é um pouco difícil conseguir no jogo, né, mano? Eu reparei. Gal. Gal. Pode vender. Pode vender. Pode vender também essa porcaria. Pode vender. Pode vender. Pode vender. E é isso por enquanto. Ok? O que que a gente vai passar para outro personagem aqui? Ó. Pro gale. Pro gale. Invisibilidade. Passa um pra ele. Pra ele. Esse aqui aumenta a classe de armadura. Esse aqui. Ah, esse aqui é muito bom. Não dá pra tirar. Esse aqui é uma porcaria. Aumenta? Vamos ver. Aumenta? Nossa. Excelente, mano. Com certeza. Agora a poção aqui de cura. Eu vou deixar. Duas conait. Duas conaits. Quatro aqui. Acabou tudo, hein, mano? Ele por enquanto com nada. É isso aí. Bem, galera. Vamos lá. O que que a gente pode fazer hoje? Tem que ser pequeno. Gnode difícil. Pode tirar, né? Aqui. Ah, aqui eu não peguei. Vou vir aqui agora. Né? A gente vai voltar pra lá porque tem parte pra gente explorar ainda, né, mano? Será que a gente foi em tudo aqui? Olha isso aqui. Não sei, hein? Bem, vai ali. Pô, tem um cara aqui, ó. Magran. O que que é esse cara? O que que é esse cara? Hã. Hã. Aqui, ó. Ah, agora eu tenho um pá. Só o Knight, né? Só o Knight. Ó, até o coçado avião. Hã. Tá bom. Pelo menos eu peguei, né, mano? Opa. Seguinte, ó. Voltamos pra cá. Tem o Templo de Char. Ah, com o Teleporte. Será que não dá? Mas primeiro, ó. Tem um pulo aqui, né? Que a gente não foi. Então pode subir lá. Vamos subir. Como que sobe ali mesmo? Acho que é por aqui, ó. Eu tenho certeza que a minha gameplay é a mais lenta aí do... Dos canais, né? Que estão fazendo o jogo. Porque eu estou explorando 100%. Eu acho, tá? Mas tem uns também que eu vi que tá rushando, galera. Não tá pegando lore. Tá fazendo tudo de qualquer jeito. Não está explorando. Muito louco isso, né, mano? Um jogo desse... Ué, não é aqui? Ué, é por aqui, cara? Não, na verdade é aqui mesmo. É aqui, ó. Aqui, ó. Essa foi a única parte que a gente não foi. Vou até tirar agora. Nossa, aqui é um caminho pra cá? Mentira, galera. Cuidado, cuidado. Que marcas são essas? Onde que ele viu marca aqui, cara? Tem alguma coisa aqui. O Astarian, você é uma porcaria pra pular, né? Não tem... Ah, na verdade. Que burro. Pera aí. Desce aqui, ó. Aqui a gente veio, olhou tudo, pegou o item ali, né? Tinha ali uma armadilha. Aí aqui embaixo é da onde a gente veio. A gente explorou também. Muito da hora esse... Opa, tem alguma coisa ali, mano. Brilhando. Aqui a gente veio aqui, lá embaixo. Exploramos também. Aê. Ele que tem a percepção alta. Que muito louco. Olha isso. Alguém estava caçando gnomos. Eu posso até pegar aqui a flecha, ó. Tá, ele vai comentar só. Aqui a gente veio, né? Combateu ali em cima. Então, agora... Agora a gente vai vir aqui, mas parece que foi 100% completado. Aqui a forja. Aí o tempo de char, galera, esquece, hein? Não vai dar, mano. Ainda mais que eu gastei essa porcaria aqui, ó. Na verdade, eu tenho uma chance ainda. Eu tenho... Esse item aqui. Aonde? Ué, o que ele viu? Será que é o baú? Ué, coçada. Vem. Ó, de novo. Meu, se aqui foi difícil pra mim, imagina mais pra frente nesse jogo, hein? Não tá hard? Tá hard, mano. É sério. Negócio tá hard. O veneno tá aqui, mas não tá. Vem, gente. Vem, gente. Ó. 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 Nossa, não adianta. Ai, mano. Peraí, peraí. Eu tenho uma da... Aqui, ó. Nossa, eu poderia ter usado voar na lava. Que burro. Que burro, mano. O alvo tá longe demais. É bom, hein, jogo. Aí você tá de brincadeirinha com a minha cara, bicho. Como o alvo está bloqueado. Não tem muito pra onde correr. Não sei o que pode ser feito aqui. Saca? Tentei, mano. Tentei. Eu não queria, mas não vai ter jeito. A gente vai ter que descansar. A gente gastou tudo. Tudo. Geral. Então descansa. A gente aproveita e dá uma olhadinha lá também. Não, não. Baú. É... Eu acho que é bom o Knight ficar com um desse aqui. Por precaução, né? Vamos tirar alguém? Vamos trocar alguém? Mano, cinco personagens. É ser perfeito. Ficar trocando quatro toda hora, cara. É muito chato, mano. O Clérigo. Eu vou tirar o Clérigo. Vou tirar ela um pouco. Na verdade, ainda não. Eu vou tirar... O Gali. Deixar três guerreiros? Não vale a pena. Deixa assim essa merda, por enquanto. Deixa eu falar com ela. Será que ela tem algo a me falar? Vamos lá. Eu esperava que você venha para o chat. O que você precisa? Claro. Eu não poderia deixar um trésor por trás. Eu vou encontrar um lugar de honra no campo. Eu acho que eu te agradeço. Não é possível que eu tenha encontrado isso sem você levar o caminho. Em qualquer caso, não foi o que eu esperava encontrar no Underdark. Eu sei disso, cara. Mas eu não quero. Por enquanto, mais nada. Então descansa, né? Vamos ver. A gente entregou a cabeça? Entregou. Deixa eu ver uma coisa aqui em geral. Vamos dar uma olhada? Vá até a travessia do Draco. Encontramos o amuleto. Vá até a travessia do Draco. Certo. Encontre o criadouro. Não. Resgate. O Granduk também. A canção da noite, né? Liberte o tomo antigo. Uma forma de ler. Uma forma de ler. Ah, tem isso aqui também, né? Tá. É aqui. Sério? Como assim? Puts, galera. E agora? Eu fiz tudo o que eu podia, mano, pra conseguir chegar lá, cara. Peraí, tem... Aqui é um lago? Dá uma olhada aqui. Não há espaço o suficiente. Ó, até conseguiria... O que se eu usar isso aqui, ó? Caramba, complicado, né, mano? O da pena. Ah, não! Caramba, não dá. Não dá. Ó, ali a gente foi, né? Tem aquele... Golem de lava, ó. É, galera. Agora tem que olhar tudo, meu amigo. Porque senão isso aí vai passar... E não tem jeito de voltar. Ali foi a missão, né? Ó, templo antigo. Ah, cês tão de brincadeira. Ninguém passou no teste, mano. Ó, sobre aquela combinação que a gente viu, cadê? É... Combinar... Ué, tem mais? Vixe, eu não tenho nem noção. Isso aqui aí tem de missão. Só se eu peguei esse item aí de combinação e vendi, né? E não vi. Não me recordo. Galera, é o seguinte, mano. Vamos avançar. Eu queria muito ir ali, cara. Muito. 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 Só deixa eu olhar aqui. Rapidão. Ah, tem esse item aqui, né, ó. Do acasalamento? Passa pra ele. Mano, é muita coisa esse jogo. Meu Deus do céu, mano. Investigação. É alto, hein? Eu não acredito, cara. Pois eu não vou gastar. Mago natureza. Com vantagem. Aí. Onde está? Onde está? Onde está? É um tema do que eu acho. É um tema muito escrito. Mas esse título não apareceu nunca na qualquer coleção que você viu. A escritura provoca muito. O texto lurido de você se desiste. Uma ilusão. O que resta? É uma instrução simples que escreveu em uma mão. O segredo para forhar adamantina. A grande fornalha De forja atroz Era isso, que legal Ó, o item de O item da forja, galera Eu vendi, tá? O livro que ensina e mostra Como que fabrica Foi pro cara lá, né? No acampamento Esmeralda Com certeza A gente vai ter que voltar, mano Pra ver isso aí depois Vou fazer um teste agora Que se dane Fazer um save backup E avançar pra ver o que eu vou perder Vamos lá Eu concluí O ato 1 Mas ainda assim Peraí Peraí, deixa eu ver Ah, eu posso voltar então Eu posso voltar, galera Aí Tá, aproveita que eu voltei aqui Eu só quero ver Se eu vendi Bilhete do ferreiro Pode ser esse aqui Carta Eu voltei aqui, ó Porque eu lembro Que aqui tem uma forja Peraí Quem tem luz aí Eu tirei dela Mas ela tem aqui, ó Ó, foi aqui Que a gente encontrou o diário, mano Foi aqui Isso eu lembro Aqui a forja Não, peraí O que ele falou? Casca preparada Agora uma espada larga Uma daga Ou uma foice Então, peraí Ai, não tenho nada de item Mas peraí A gente conseguiu Uma daga Mano, eu consegui, cara Eu consegui, galera Então, pode voltar no vendor, cara Peraí, peraí Aê, moleque Eu sabia que eu ia conseguir, mano Infelizmente o templo de Char Vai ficar para trás Porque eu não sei como que desce lá Coloca primeiro A daga mais um Peraí Uma daga Ou uma foice Ué Ah não, jogo E aí, cara Como assim? Meu Deus, mano Não, agora lascou Espada curta? Puts, tem que ser um item Ai, quer ver o que isso aqui vai dar? Ó, fica olhando Ué, não deu O que que eu estou fazendo errado, meu amigo Bem, galera Seguinte Desista dessa parte Vamos avançar Como a gente pode voltar aqui No futuro eu tento resolver novamente Então volta Onde que era mesmo? É... Forja atroz Aqui mesmo Pode avançar Bora Vá até o Criador A gente pode continuar essa missão Opa We offer our pain To the lady of loss That she may truly know her faithful We offer ourselves to the darkness That blessed Shah may give us her mercy Hardly a challenge Por um Por um Excelente A gente precisa muito disso, né Vamos lá Tem mais uma placa aqui também, ó É, a missão dela Eu acho que vai se atualizar aqui E se ele pegar e ler? Não dá nada Peraí, tem uma Tem uma chave aqui, galera O Knight, você é aqui em cima, cara Ó lá Bugado, jo Ó, tem um cara aqui Um mago Ah Muito louco, parece o Gandalf, né Aparecia um mago também, assim, no primeiro Se eu não me engano, no segundo também Legal, acho que é ele mesmo Am I, indeed Most famed and respected errant boy, more like I was bid to spare neither time nor my own self to find you She sent me, Gale You know of whom I speak But why? Out with it, Elminster Please Young man, has your sojourn away from Waterdeep washed away your decorum as well as your patience? Nigh a ten day I've gone without honest fare Worthy of the name Drank naught But what the sky entitled my thirst? Why, some bread, cheese, and a cup of wine would appear unto me a feast Supponho que poderíamos nos desfazer de algumas das nossas rações And a great kindness that would be See, Gale Even in these barren parts The art of hospitality Begets inspired new works If only one keeps up the practice Oh, Father, love us Uh, well, this way then? Hmm To your camp Oh, don't dawdle now, lad You're the one who's in such a frightful hurry Oh, Nigh on 13 centuries old And he still thinks with his stomach We best follow And see if he's more disposed to speak plainly Once it stopped its grumbling Muito bem Suponho que tenho tanta curiosidade quanto você para ouvir o que ele tem a dizer O mago das águas profundas Legal Tocha Tem um abismo aqui Uma coisa que eu estou intrigado até agora A gente não viu o mapa mundi Eu queria muito ver, moleque Como assim? Eita, mano Que muito louco Oh, lanterna Mais uma Abrir a entrada de Forja Atroz para expedições futuras Alma pura neve virá quando a entrada estiver aberta Não posso deixar de sentir animação Por eras e escombros Ele morreu Ai, caramba Bem, ele conseguiu abrir, né? Mas morreu Aqui vamos Bem, se a Lee falou que terminou o Ato 1 Esse aqui é o Ato 2 Então parece que a gente começou Tá, cuidado então Peraí, o criador Olha isso aqui O criador é ali E aqui Ah, fé Aqui é um mapa novo Eu queria olhar o mapa mundi, mano Que bem, louco A mal de sombra A mal de sombra é uma ameaça poderosa Envolva-se com luz Para evitar seus efeitos mais letais Ué, eu não usei a luz Ué Bolsa de raiz da sombra Receita desbloqueada Casca de madeira Mentira, mano Todo mundo Como assim, gente? Peraí, então Ó Será que é isso aqui, ó? Cadê o coçado? Tem alguma coisa aqui Então Ó Cadê a pá? Ué, a pá não fica aqui? Não, nada Cadê o coçado? Ué, eu vi alguma coisa, mano É inimigo? Ah, entendi Então, peraí Muita calma Agora a gente vai precisar usar É... Quem que tem? Essa magia Nossa, ninguém tem, galera Tem que andar junto, então Geral Então, junta Vai fazer o quê? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá O gali O gali tomou muito dano, mano Então Não, 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 não Quem são esses aqui? Ah, a tocha resolve? Pronto Stop! Stop! Quem é aí? Primeiro Come closer Hands up Engraçado, né? Jonas, move in! Ah, será que é usar pista? Sério? O que é isso aí? Eita, mano! Jonas! Jonas! Estou aqui! Onde você está? Jonas? Você pode ver as nossas torcas? Eu não consigo ver nada! Algo... Algo está errado! Segue a minha voz! Vem para a luz! Quem está lá? Meg? Quanta tensão! Tá, combate... Sombra, né? Legal! Destreza não tem força... Um pouco de resistência, né? Aqui... Metade do dano... Sofre apenas metade... Tá... Mano, eles têm muita resistência, cara! Só que a dano radiante, não! Então vamos lá! E ele é o quê? Morto vivo! Então vamos lá! Ó! A gente pode começar assim, ó! Ai, tinha um aqui! Eu nem vi! Eu não vi, caramba! Não toma! Fogo de fada, caramba! Não vi essa merda, mano! Estou cego! Nossa, pegou em todo mundo! Excelente, moleque! Peraí, peraí! Muita calma! Agora! Aê, aê! Salvou! Drenar força! Peraí, ele bugou? Ixi, ele bugou mesmo! E aí, cara? Com vantagem! Quatro! Com batão, hein, galera! Peraí, você que caiu! É, você tomou um pau aqui, bicho! Ô, louco! Já avança naquele ali! Já avança naquele ali! Keep going! Ah, não, não. Volta, volta. Eita, moleque. Então é o seguinte, ó. A gente vai atacar com o arco. Pera aí. Alcança ali? Com vantagem? Ficou com medo? Eles não são imunes a Fear? Tinha que ser, né? Sombra. Ah, tinha outro aqui. Pelo menos na minha... Mano, tem um monte, galera. Pelo menos na minha percepção, né? Bem, aqui eu vou gastar a Chama Sagrada. Não, Chama Sagrada é truque, né? Então, padrão. Salvou. Cadê o que estava ali, moleque? Ah, todo mundo sumiu, mano. Eu ia usar a poção ali, mas deixa. Ah, deixa. Nossa, a gente não tá conseguindo ver. Ah, porque tá ali na frente, ó. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. Tá ali, ó. Dá uma corinha básica em você mesmo. Pra não morrer. É, Nath, é que lascou, mano. Apareceu. Ué, ele tava aqui, como que... Então isso é uma habilidade. Ele não fica invisível. Isso aqui é alguma habilidade, mano. Ah, mentira, mano. Essa porcaria dessa habilidade não pega nunca. Toma, Otávio. Daera. Não. 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 Ah, mais um? Peraí. Ele virou. Eita, galera. Eita, o cara morreu então, mano. Cortou a cena. Orquídea noturna. Orquídea noturna. Aê. Bem, pessoal. Por esse vídeo aqui é isso. Espero que vocês tenham curtido. Entramos aí no Ato 2. Comentários aí embaixo. E até o próximo. Valeu! Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto